Olá, olá, pessoas, como vocês estão? Vamos lá, porque Enigma lançou outra pedrada, meus queridos. Não mate aí, porque meus amigos, Lua Superior 6, agora que acabou Demonslayer, moleque, ele resolveu lançar o rap daqueles dois lá dos irmãos, tá ligado? É bom, vamos ver o que nos traz aqui, inclusive é feat Mystery, não sei se é Mystery... Sério, não sei como que fala, desculpa, mas eu nunca ouvi nada dele, eu sei que ele traz uns rap mais negócio, não diria creepy, mas uns negócio mais de vilão, essas coisas, sabe? Então acho que vai ser bem da hora pros dois, porque os dois são bem bizarros, então vamos ver o que Enigma nos traz hoje, vamos lá. Ok, já começa aqui, que tem um aviso de epilepsia, ou seja, será que o bagulho é doido mesmo? Vamos ver qual que vai ser a pedrada da... Eita, pô, oxe, é um... Uma eletrônica, um... uma rave? Rave do nada. Caraca! Parece umas drogas, umas... umas coisas ilícitas. É uma menina! Oh, essa batida! Caraca, é uma menina! Também eu já deveria ter percebido, né? Parece uma eletrônica, não parece não? Bem... O rockzão! O rockzão! O rockzão! Meu amigo! Ah, para com isso, Enigma! Olha esse cara! Ei! 10! Olha o Enigma, esses últimos dias ele não está de brincadeira. O cara não quer gracinha. Quem vai estar? É que nós dois somos um só. Veja só, vem descorrer. Pela palma da sua mão. Nós chegamos ao amanhecer. Vivos já não estarão. É tanto o nosso poder. Ele tem uma razão. Pra toda essa dor devolver. Ei! 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 Contrata! Eu sento e choro. É o que eu vou fazer. Porque eu sou. Lua superior. O que fizeram a nós. Que veram a lua no céu. Que veram a lua no céu. A cheira não terá ver. Lua superior sempre. Ai. Essa massa. Você é tão feio, irmão. E eu não queria que você tivesse nascido. Eu fiquei muito triste. Veram isso? Tá falando, sempre foi um peso morto Mas Tanjiro me fez perceber que no final Só temos um ao outro Uma doença nossa mãe levou Nasci na parte mais pobre que existe da cidade É um lugar que a beleza tem tanto valor A falta dela retira sua dignidade Perme fraco, covarde e inútil Eu era tão horrível e sujo Mas quando minha irmã nasceu Eu passei a sentir orgulho Descobri minha força, aplicando cobranças Nossa chance é pouca, ainda sem esperança Queimaram minha irmã por vingas Toma ofereceu uma muda Nossa 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 A ceninha Nossa Nossa Irmão, a sua vida será diferente Mas eu sempre te protegi Vou cumprir minha promessa E juntos nós estaremos para todos sempre Moleque, o enigma é muito foda Porque ele simplesmente me fez... Eu senti a emoção de como se eu estivesse assistindo aquele episódio Em que teve toda aquela batalha, todo aquele bagulho Foi aí eles começaram a se xingar E eu fiquei muito triste porque mesmo assim, tipo, ela xingando ele É muito bad, porque querendo ou não, eles são irmãos, tá ligado? E aí depois ele conta a historinha e fez igual no rap Tipo, tem todo aquele bagulho da batalha Depois eles brigam, conta a história deles E depois fica tudo de boa, tá ligado? Ele só queria proteger ela mesmo no final Então meio que os dois ficam juntos, tá ligado? No final só tem eles dois E o enigma passou realmente esse sentimento E mano, o que é isso? Eu realmente, tipo assim, eu nunca ouvi a música da Mystery No caso agora eu sei que é mulher, né? Eu só vi o canal dela porque eu vi que tinha estourado um rap dos vilões Tá ligado? Aí eu entrei no canal dela e vi que são vários raps de, tipo, vilões É o pessoal mais dark, assim, uns raps mais, sem nenhum herónimo, assim E eu achei da hora o conceito, tá ligado? Só que eu pensei que era um menino Porque eu nunca perdi pra ouvir nenhum rap dela E mano, enigma você encontrou a sua parceira, meu querido Porque aqui parecia que vocês é... Que ela era a Dak e você é o Giltara E pelo menos na minha concepção, moleque Ficou muito foda e a mistura de... Sei, mas me pareceu uma rave, um... Tá ligado? Uma eletrônica E naquela parte... Eu não lembro... Olha, eu não vou lembrar uns minutos certos Mas naquela parte que vem aquele... Tá aquela eletrônica, puta, se do nada vem o rock Vocês são perfeitos um para o outro Eu quero mais disso na minha mesa Enigma, por favor, moleque Agora eu vou ficar ouvindo essa música, cara Esses últimos lançamentos do Enigma estão me fazendo converter Eu estou me convertendo ao Enigma, cara Porque assim, ele não tá de brincadeira Ele não tá deixando espaço pra ninguém Tô adorando Lance mais Enigma, por favor Então, moleque, eu tenho o que falar? Não tenho o que falar? Por favor, vai lá no meu vídeo do Enigma E pede mais pedradas como essa aqui Porque essa aqui a gente gosta, né? Por favor, Enigma Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Inclusive, saudades de Demonslayer Lança mais uma temporada aí pra gente Que a gente tá triste Acabou muito rápido essa merda Cinco episódios e acabou essa bosta Que falhaça dessa Volta lá, por favor Obrigado pra todo mundo Deixa o seu likezão aí, moleque Estou impressionada com o Enigma Fui! Tchau! Tchau!